Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias, aqui na sua TV Maringá Band. Hoje é segunda-feira, eu vou estar com você até as 7 horas e 40 minutos. Hoje, além de muitas informações, temos o Rolando na rede com a Xcard, temos o Agro com o Natan e também vamos falar no nosso momento, nosso Mulher em Foco com a Maju. Ainda temos uma matéria muito legal de Paissandu do ônibus Lilás. Tudo isso e muito mais agora no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias, desta segunda-feira, como é bom estar com você, fazer parte do seu dia-a-dia e te deixar bem informado. É muito bom tomar café com você e poder entrar na sua casa. Vamos agora ao mercado agrícola. Mercado Agrícola A soja na região da Cocamar, R$ 128,00, a saca é de 60 quilos. Já o milho, R$ 44,00 e o trigo, R$ 65,00. Mercado Agrícola Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo. Feitos para você e sua família se surpreender. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos Tocando os corações através do sabor. Trazer uma matéria agora, a reunião dos progressistas em Maringá. Um evento organizado pela Fundação Milton Campos, que faz parte do planejamento da organização do progressista no país. Aqui em Maringá, hoje, nós fomentamos esse encontro com lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, ex-vereadores, enfim. Lideranças para que a gente possa discutir os rumos do progressista nas eleições municipais. E também bater um papo sobre ações e planejamentos estratégicos que temos desenvolvido enquanto deputado estadual. O nosso deputado federal, Ricardo Barros, enquanto secretário de Estado. Um pouco do que nós temos feito aqui pela região de Maringá, pela região de Paranavaí, Campo Morão, Vale do Ivaí. O nosso trabalho é alinhado com o governador Ratinho Júnior aqui no Estado do Paraná. Nós temos procurado trabalhar sempre alinhado com o governador Ratinho Júnior, que tem feito um governo, na minha avaliação, extraordinário. E aqui hoje é uma demonstração do carinho que os prefeitos têm com o trabalho que a gente desenvolve junto ao governador. Prefeitos da região da Muzep, da região de Paranavaí, da região de Humoarama, Cianorte, Campo Morão, Vale do Ivaí. Enfim, eu fico muito feliz com o prestígio dos prefeitos com o que tem acontecido aqui no Estado do Paraná. A Adriana José, além de ser um grande progressista, é um cara que mostrou o que faz, que faz sua capacidade, seu trabalho, conquista todos. E eu sou um conquistado por ele, pelo seu trabalho, pela sua luta. Progressista que nós temos um grande líder, que é o Ricardo Barros, faz a diferença na política nacional. E nós temos feito uma política de bons resultados. Em nove meses que eu estou como deputado federal, atendendo muitas cidades, mais de 45 milhões que eu trouxe para cá. Uma política sem criticar, lado A, lado B. E caminhamos nessa política progressista, de muita luta, trabalho com o olhar para o social. Deputado hoje, visitando a região de Maringá. Como sempre, fazendo o meu trabalho municipalista, in loco, vendo o que as cidades precisam. Quem é municipalista entende que as pessoas vivem nas cidades, porque é nas cidades que as coisas acontecem. E eu gosto muito de ir in loco, conversar com o prefeito, com o vereador, com a população, para saber realmente o que aquela cidade, o que aquela região precisa. Hoje também, prestigiando o nosso amigo, deputado soldado Adriano, que é um irmão que a vida pública me deu nesse encontro aqui com vários prefeitos da região. E além de falar de política, claro, vamos falar das principais demandas dessa região. Amanhã estaremos em Cianorte, o Moarama, com o governador Ratinho, inaugurando obras importantes. Mas o meu trabalho é esse. Está na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no interior do estado, ouvindo o povo do interior. Eu tenho um prazer enorme de fazer parte da base de apoio do governador Ratinho, defendendo projetos importantes, obras importantes. E nós estamos juntos aí. E por isso que o governador hoje tem uma ampla aprovação, porque também faz um governo municipalista. É um governo de diálogo, é um governo de uma belíssima harmonia entre a Assembleia, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o governo do estado. Tudo isso é importante, respeitando, claro, a independência de todos os poderes. Mas essa harmonia é importante para que o Paraná pudesse estar vivendo esse bom momento que vive hoje. A Fundação Milton Campos é para a formação política, para levar a mensagem do nosso partido a todas as pessoas. E está aqui reunindo muitas lideranças de todas as cidades que se relacionam conosco, progressistas. Soldado Adriano fez um grande trabalho, uma eleição, uma reeleição dura e que teve sucesso. E aqui em Maringá ele é muito dedicado a estar nos bairros, a falar com as pessoas de toda a região. Então, eu estou muito feliz de poder vir prestigiar mais esse evento do nosso partido com a liderança do soldado Adriano, que vai fazer uma palestra para nós. Cascavel, agora amanhã, Cianorte, estaremos também em Humuarama e fazendo inaugurações. Então, é o nosso trabalho. Hoje de manhã estava em São Paulo com o governador, numa reunião empresarial. Estou muito animado com a tarefa. Estamos trazendo muitos investimentos para o Paraná e o Paraná competitivo é um sucesso. Então, estamos muito felizes com o resultado do nosso trabalho, com a política de resultados. Está aí, deputado Ricardo Basso, líder do Progressistas no Paraná, falando sobre o encontro que aconteceu em Maringá. Inclusive, eu estava lá, eu que fiz as entrevistas. Vou falar com você da Primão Acabamentos, uma loja especializada em pisos, revestimentos e porcelanas e também móveis para a área externa. Melhores preços é na Primão Acabamentos. O ano já está acabando e a sua obra ainda nem começou? Calma que a Primão Acabamentos vai te ajudar. Porcelanato 1,20x1,20, biancogres ou se usa, de R$198,00 por apenas R$98,90. Pisos na medida 58x58, diversos modelos a partir de R$19,90. E na Primão Acabamentos tem ainda louças na promoção. Bacia com caixa acoplada a partir de R$359,00. Lançamento semigres polido a R$39,90? Esquece, você só vai encontrar aqui na Primão Acabamentos. E aqui você também encontra o postelanato em cepa a partir de R$39,90 o metro quadrado. Passe um final de ano diferente. Renove a sua casa com a Primão Acabamentos. Que legal, rapaz. A Primão é demais. Vou trazer uma matéria agora. Foi realizada mais uma edição do ônibus Lilás. Aconteceu lá em Paissandu, né, Alexa? Bom dia. Durante todo o ano, a Prefeitura de Paissandu realiza diversas ações voltadas às mulheres. E essa semana não foi diferente. A cidade recebeu um ônibus Lilás, uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, para levar vários serviços às mulheres. E a gente mostra um pouquinho de como foi agora. Representando o prefeito de Paissandu, Ismael Batista, que não pôde estar presente, Rosimeire Batista está aqui para prestigiar e também trazer um pouquinho de afeto para essas mulheres, né, Meire? Sim. A gestão está precisando bastante em trazer vários eventos, né, para as mulheres estarem participando, valorizando a classe feminina. E não só agora, com a visita do ônibus Lilás, que é uma parceria do Governo do Estado, Ratinho Júnior, mas também durante todo o ano. Fizemos vários eventos relacionados à saúde da mulher, né, com horários estendidos na prevenção do câncer. Também agora, durante o Outubro Rosa, tivemos alguns eventos destinados às mulheres. E também, assessoria jurídica, né, que está fornecendo hoje, mas também em outros momentos foram fornecidos esses, ofertados, né, esses serviços pelo município. E também um dia de descanso e beleza para as mulheres. Isso, todas merecem, né, se sentir mais linda, mais amada e valorizadas, né? Então, a gente está proporcionando isso também com as voluntárias, que estão aqui proporcionando esse dia para nossas mulheres. Esse é o segundo ano, né, que nós estamos recebendo o ônibus Lilás aqui em Paissandu. É um ônibus itinerante do Estado do Maraná, né, do Governo do Estado, onde o município, através da Prefeitura, né, através do Prefeito, faz a solicitação, né, autoriza para que o ônibus possa vir até o município fazer esse atendimento, né, de cidadania às mulheres. Então, hoje nós estamos aqui com todas as secretarias, né, todas as políticas públicas. A Secretaria de Cultura está com a exposição de artesanatos, né, das aulas das alunas que fazem os cursos lá. Nós estamos com o pessoal da saúde fazendo teste. Nós temos aqui também a Secretaria de Educação participando com o evento aqui com o Espaço Kids, com as crianças. Enfim, todas as políticas que se entrelaçam para poder atender a mulher. Então, o ônibus Lilás, ele representa um dia, né, para trabalhar a cidadania, né, a importância da mulher na sociedade. Muitas palestras também a respeito de violência doméstica, né, como se cuidar. Tantos cuidados aí no Outubro Rosa que a gente viu que deve se estender durante todo o ano. Isso. Temos algumas rodas de conversa durante o dia, né, com temas bem relevantes. Temos aqui também os espaços, né, das voluntárias trabalhando a autoestima das mulheres, né, com design de sobrancelha, corte de cabelo, massagem, enfim, várias ações para elevar também essa autoestima da mulher e valorizar a mulher do nosso município. E a dona Antônia é uma das mulheres participantes aqui desse evento promovido pela Prefeitura de Paissandu. Quero saber se a senhora está gostando, curtiu, aproveitou. O que a senhora fez? Eu fiz limpeza de pele, eu gostei muito, bem bacana. Participou das rodas de conversa? Sim. A senhora aprendeu o que hoje? Ah, eu aprendi muitas coisas, viu, é muito maravilhoso. Uma tarde diferente, né? É, uma tarde diferente. Evento da minha querida e amada cidade, Paissandu, que este ano, essa semana, agora, esse mês, novembro, faz mais um ano de vida. É, dia 19. Paissandu é demais. Eu sou apaixonado pela minha cidade. Vou falar com você do solucionador. Está devendo? Preste atenção aí no que o Antônio tem para te dizer. Alô, você que está nos assistindo agora, você já sabe que o solucionador é a maior assessora de negociação bancária de todo o Estado do Paraná. E você que está me assistindo, que vem acumulando aí dívidas, o seu cartão de crédito, cheque especial, empréstimo bancário, ou quem sabe financiou uma moto, um carro, um caminhão, está passando por dificuldades e não concorda mais com aquilo que o banco está cobrando? Entre em contato agora com o solucionador. Isso é muito fácil. Basta você deixar um joinha no nosso WhatsApp, no 99166-3241. Fale com o nosso especialista, esclareça todas as suas dúvidas e garanta a sua análise gratuita, para então descobrir realmente o quanto a mais os bancos estão cobrando de juros e taxas e o quanto de desconto você pode conseguir para pagar menos. Mas, para isso, precisa pegar o seu celular agora e deixar o seu joinha no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo, que é o 99166-3241. 99166-3241. É, rapaz, é bom demais. Preste atenção aí. Está com o devendo? Entre em contato com o solucionador. Agora, nós vamos ao nosso momento rural com o Natan. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje recebendo aqui em mais uma segunda-feira abençoada, o profissional Team Hoping, o Júnior Cardia. Júnior, obrigado pela participação aqui hoje. Tenho certeza que você vai agregar muito, muito conhecimento para toda a população que nos assiste. Que é isso. Eu que venho agradecer a vocês pela oportunidade de tentar fomentar mais o nosso esporte rural. Júnior, nós sabemos que você é profissional Team Hoping. Você me contou que você foi três vezes campeão nacional, ganhou mais de 90 motos, mais de 50 trailers, diversos títulos aí em todo o Brasil. Barretão, em toda a estrutura aí você foi contemplado. Conta para nós um pouquinho, qual que foi as dificuldades que você enfrentou desde o começo, quando você começou a trabalhar com esse esporte. Porque hoje, quando se fala em esporte, você pensa em futebol, vôlei. E hoje, com o Team Hoping, que vem mudando a estrutura, conta para nós qual que foi as dificuldades que você enfrentou e que você vê que mudou hoje, nos dias de hoje. Sim, antigamente era muito complicado. E dentro de 15 anos, falamos assim, foi evoluindo esporte, animais, todo mundo. Hoje, o exemplo do laço em dupla é os Estados Unidos. Hoje, a gente tem competidor brasileiro campeão mundial. Então, quer dizer que já é tricampeão mundial de laço em dupla. Então, hoje a molecada está pegando um negócio muito mais fácil, mais confortável. Era muito complicado. Uma corda boa, um animal bom. Bom, pista coberta, era uma ou duas no Brasil inteiro. Hoje, temos várias dezenas. Hoje, tem muitas pessoas que acabam criticando ainda o esporte, falando que não se trata muito bem os animais. Você está aqui, a prova vive disso, que desde você, quando você era menino, moleque ainda, você pode falar que sempre foi bem tratado. Os animais, às vezes, é bem mais tratado do que uma pessoa, né? Que nós estávamos conversando. Como que é o tratamento para esses animais hoje, antes e pós também as provas? De forma alguma. Eu sou uma pessoa apaixonada por animal, tanto que eu poderia... A minha vida inteira, minha esposa, filhos, todos são envolvidos com animais. Hoje, todos os animais são desenvolvidos para a competição, cuidado, muito bem cuidado, preparado. Realmente, a alta performance em tantos animais, cavalos, que eu falo, e os bovinos, que a gente laça também. Por quê? Para ter uma boa performance de todos, tem que ser uma mercadoria de 100% saúde e bem tratada. Se não, a gente não consegue desenvolver um bom serviço e é uma judiação. A gente é judiado um animal, jamais. Esse é um esporte que acaba passando de pai para filho, Júnior. Como que está sendo a relação? Você me contou que seu filho também está no esporte há algum tempo. Então, como que está esse esporte hoje? Está passando de geração em geração. Como que você vê hoje essa cultura no Brasil? Sim, hoje no Brasil, vamos falar assim, já tem geração, já está na terceira geração, correndo atrás de laço, animais, laçando, domando, competindo. Como nos Estados Unidos, já faz mais de 100 anos. No Brasil, a gente tem coisa de 50 anos, a raça quarta de milho, especialmente, que foi introduzida aqui. Só que hoje, o alto nível de competição, a gente pensa que não, mas o mundo do animal, do cavalo, do cavalo quarta de milho, especialmente, gira muito, muito dinheiro. É um mercado complicado ainda, porém, gira muito dinheiro, muitas pessoas vivem disso. Então, é um esporte tão grande quanto o futebol hoje, vamos falar assim, para você entender. Hoje está crescendo muito, né? Quando nós estávamos conversando, esse esporte acaba hoje mudando a vida das pessoas, né? Eu estava vendo esses dias em notícia que tem pessoas que tinham depressão, que estão acabando, tendo esse contato com a natureza, né? Que também faz parte da agricultura e pecuária, esse esporte, está mudando vidas. Como que você vê isso na vida de uma pessoa hoje, que está fazendo a diferença na vida dela? Às vezes ela passava por alguma dificuldade e com os animais ela se encontrou, viu que pode fazer a diferença, que ela tem mais alguma coisa para fazer do que se largar, se abandonar. Então, os animais mudam realmente essa vida das pessoas, viu, né? Com certeza, Natan. Vamos pegar um exemplo mais clássico, mais fácil para vocês entenderem. Se você pegar hoje um bar, as pessoas estão pegando aqueles botecos mais raiz, aqueles bar mais raiz, mais simples. Então, assim, o animal, ele pode estar desenvolvido, a competição é desenvolvida, só que vai lá atrás, na simplicidade do homem do campo, de todas as coisas, sabe? Ajuda muito. Pessoas que tinham problemas com drogas, com coisa, o mundo do cavalo não aceita esse negócio, então, assim, a pessoa vai melhorando com depressão. Nossa, nós temos trabalhos com a ecoterapia, de pessoas que têm problemas especiais, que ajudam muito. Vocês não têm noção do tanto que o bicho ajuda as pessoas. Isso aí. Hoje, eu acabei comentando um pouquinho, falando de alguns dos seus títulos. Fala para nós alguns dos títulos que você acabou ganhando, toda a sua trajetória. Você que já é experiente no esporte, já conquistou muita coisa e ainda está trabalhando com isso. Então, fala para nós um dos seus troféus. O que você ganhou durante a sua trajetória, Júnior? Ah, tipo, não vai ter, assim, todos são especiais, com um pouco mais de dificuldade ou menos dificuldade. Hoje, eu tenho 46 anos e, como você estava falando, a molecada está com um desempenho melhor. Então, assim, hoje eu sou um dos mais velhos que estão competindo e conseguindo, na categoria aberta, obter alguns títulos ainda, que aí é complicado. Porém, o mundo está evoluindo e está caminhando para tudo ficar uma maravilha. Quer dizer, assim como a agricultura, a tecnologia, ao decorrer dos anos, acaba modificando, melhorando. No Team Hope é a mesma coisa. Cada ano que se passa, fica mais difícil, a competitividade acaba aumentando. E, com isso, o nível fica mais alto da competitividade de todos os atletas, né? Com certeza. Atletas, animais, os bovinos, quando eu falo animais, bovinos, equinos, tem os caninos que ajudam a gente no serviço do campo diariamente, o butterfly, o healer. Então, todos estão evoluindo muito. E eu acho que a prosperidade vai cada vez mais, vai ficar um negócio bem legal. Você lembra de cabeça alguns dos seus títulos aí que você pode falar para nós aí, para a molecada que está começando agora no esporte? O que você pode passar para eles? Fala um pouquinho dos seus títulos, os que você lembrar aí, que eu sei que são vários. E uma palavra que conforte aí, ou a pessoa que está começando agora, o que pode esperar desse esporte nos próximos anos? Como que vai ser a dificuldade e o aprendizado de cada um? Olha, hoje a dificuldade de aprendizado está ficando muito mais simples, que nem eu falei para você. Com os animais, melhor, as tralhas, melhor, a corda, melhor. Tudo mais fácil, mais prático. Então, assim, a primeira coisa que eu falo, com todos os esportistas, eu acho que a humildade entra em primeiro lugar. Nunca a gente vai saber tudo. Ninguém sabe tudo da vida. E nem no esporte, principalmente. Porque a partir do momento que você vai falar assim, não, eu sou bom, eu sou melhor, isso aí fica, vamos falar assim, na nossa linguagem, para frente, só vai para trás. Então, a primeira coisa da vida que eu falo para o molecado, está laçando, tem bastante molecada laçando bem, começa bem, tem talento, porque esse esporte é igual o joga-bola. Tem gente que treina a vida inteira e não consegue. A gente fala, tem duas pernas esquerdas, né? E o laço é a mesma coisa. Tem condição, tem as coisas, mas não vai. Tem dois braços esquerdo. Então, infelizmente, quem tem o dom, vai. Só que se a mesma pessoa tiver o dom e começar a ficar arrogante, esquece. No meio de esporte, não vai. Quer dizer que assim como todo trabalho, né? E na vida, a pessoa tem que ir trabalhando, né? Dia após dia, dando seu 1% a cada dia que ele vai chegar lá. Então, eu queria que você falasse o título mais especial que você teve até hoje. Que você falou que você achou que não iria conseguir, chegou na hora, conseguiu. Foi uma realização para você. Qual desses seus títulos aí, desses mais 100, que você acha que foi um diferenciado para você? Para você e para a família? Ah, velho, tem muitos tipos emocionantes. Tipo, rodeio, rodeio espoengar. Graças a Deus, eu consegui ganhar oito vezes o rodeio da espoengar. No meio do rodeio, é um negócio muito legal. É um alto padrão. Apesar que faz, tipo assim, a espoengar continua sendo uma ótima feira. Porém, estão devendo um pouco mais de... Na categoria aberta, faz um pouco de tempo que não está tendo o laço dentro do rodeio, tá? Dentro do rodeio, estou falando. E, bom, a ETR, que é o Elite Hop, é um negócio que o povo que mexe com o cavalo, com o laço, conhece bem. Uma das coisas que eu mais gosto é da ETR. Nacional, muito difícil. Todo campeão do futuro, em 2006, já faz tempo. Só que é um negócio muito competitivo, muito difícil de ganhar, que consegui. E tomara que eu consiga de novo. Isso aí. Júnior, gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje no Paraná Notícias, no quadro Momento Rural. Um quadro especial que nós trazemos sempre pessoas que são referência na agricultura, no HF, no soja, milho. E hoje trazendo um produtor também, né? E um profissional do Team Hop, experiente, um dos mais experientes aqui da nossa região e do Brasil também, que já venceu vários, vários títulos. Para nós é um orgulho. Tenho certeza que a maioria das pessoas que estão trabalhando nesse esporte, começando agora, estou muito feliz de escutar essas palavras de você, que para mim, sei que não só em Marial, mas em toda a região, é ídolo para muita molecada que está começando. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Tenho certeza que todo mundo gostou um pouquinho mais dos ensinamentos que você teve aqui hoje. Eu que agradeço, Natan, pela oportunidade. E lembrando, devo fazer uma merchandising agora. Eu tenho um rancho na frente da Antiga Polícia Rodoviária de Marialva e a gente dá aula, treina animais. Então, se vocês quiserem conhecerem lá, as portas sempre precisam estar não abertas, tá? Muito obrigado, Natan. Muito obrigado, Carlinhos. Obrigado, Júnior. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma segunda-feira. Espero que todos tenham gostado desse momento rural de hoje. Falar com você, falar da ótica comercial, gente. Óculos, joias, relógios com os melhores preços do Brasil, você encontra na ótica comercial. É preço baixo de verdade. E agora, em novembro, são grandes marcas com ótimos preços. Na ótica comercial tem promoção, diretor? Tem, ó. Essa armação da London, em 10 vezes de R$ 40,00, R$ 42,90. Tem também essa armação da Ray-Ban infantil, com até 30% de desconto. Tem também essa outra, esse outro óculos, 10 vezes de R$ 49,90. E tem também solar da Armet, 10 vezes de R$ 49,00. E relógios da Oriente, com 30% de desconto. Eu gosto de lembrar, gente, que se você fica perdendo tempo, andando para lá e para cá, para lá e para cá, a ótica comercial tem os melhores preços do Brasil. Não perca tempo. Tem em Paissandu, tem em Marialva, tem em Mandaguaçu. E os melhores preços é na ótica comercial. Gente, nós vamos tomar um café ali, mas eu já volto com mais informações com você. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias dessa segunda-feira. A voz está sumindo, rapaz. É fácil não, hein? Vamos agora ao mercado financeiro. Mercado financeiro. Oferecimento. Se crede Dexes. Conecta, transforma e muda a vida da gente. O dólar no comercial, 4 reais e 93 centavos. Já o euro, 5 reais e 27 centavos. A Libra fechou a última sexta-feira em 6 reais e 3 centavos. Mercado financeiro. Oferecimento. Se crede Dexes. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Vamos agora ao Mulher em Foco com a Maju. Bom dia, gente. Segundou. Muito obrigada por abrir as portas da sua casa, por nos receber. É sempre um prazer estar aqui com vocês essa segunda-feira, né, gente? E olha, hoje o bate-papo é com a Viviane Rocha. Ela trabalha com a saúde capilar. Chegou o final do ano, agora é época de piscina, época de praia. E também acontecem muitas doenças no couro cabeludo. Ela vai ensinar você o que fazer e como fazer para que você tenha a sua saúde capilar e os seus cabelos fiquem sempre bonitos. Ainda mais nessa época do ano, não é verdade? Bom dia, Vivi. Como vai? Bom dia, Maju. Que alegria estar aqui no programa Paraná Notícia. É uma honra estar aqui e quero te agradecer pelo convite. A honra é toda nossa, Vivi. A gente sabe que é um assunto que toda mulher está preocupada, né? Com a saúde capilar, com o nosso cabelo. Todo mundo quer aquele cabelo bonito, sedoso, com movimento. Mas chega essa época do ano, a gente vai muito para a piscina, vai muito para a praia. E a gente acaba desgastando um pouco o cabelo. Então, quais são os principais cuidados, Vivi, que a gente precisa ter nessa época do ano para que nossa saúde capilar, nosso cabelo, seja bonito para as festas de final de ano? É verdade, Maju. O cabelo, ele é... São células, né? Então, ele precisa de nutrientes para ficar, assim, revitalizado. E uma das coisas que eu sempre aconselho as pessoas a usar, nunca deixar faltar no cabelo, são lipídios. Os lipídios é aquela gordura boa que protege o fio do cabelo, sabe? Protege o couro cabeludo. Então, assim, a pessoa que tem cabelo ressecado, isso tudo é por conta dessa falta de lipídios. Mas, eu sempre gosto de orientar as clientes que nesse tempo seco, gente, se você não tiver um creme, se você não tiver aquele leave, que é aquele cremezinho protetor térmico, que ajuda bastante também, principalmente quando vai entrar na piscina, na água do mar, que é bastante salgada. Então, tem que fazer essa proteção. O ideal é sempre, antes de entrar na água salgada ou até mesmo na piscina por conta do cloro, colocar aí um protetor térmico. E o mais importante é preparar este cabelo com óleos vegetais, major, que ajuda muito a estrutura do fio do cabelo. Ele devolve aí nutrientes, é um cabelo que fica mais flexível, flexibilidade, cabelo bem maleável e o cabelo fica lindo, super brilhante, quando você repõe esse tipo de nutrientes. Vivi, mas quando o cabelo já é um pouco mais oleoso, se a gente for colocar lipídio, vai deixar ele com mais oleosidade? Ou tem algo que a gente possa usar que vá controlar isso? Então, major, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Toda vez as pessoas fazem essa pergunta. Porque, como assim, óleo no couro cabeludo? Óleo no fio do cabelo? Existem dois tipos de óleo. Existe o óleo vegetal e existe o óleo que é um óleo sintético, aquele óleo mineral. Se você for colocar um óleo mineral no couro cabeludo ou no fio do cabelo, ele realmente vai ficar encebado, gordurante. E o óleo vegetal não, ele tem comunicação com a célula. Quando você coloca no fio do cabelo ou no couro cabeludo, imediatamente vai absorvendo essa camada de nutrientes, essa camada de lipídios, ele vai entrando, então, no couro cabeludo, fazendo a revitalização e essa proteção. E o cabelo não fica, major, oleoso. Quando você coloca um óleo vegetal, você coloca pequena quantidade, 3 ml nos fios, 100% natural, porque tem essa diferença. Aguarda 20 minutos, depois vem com o seu shampoo tradicional. A pessoa também que tem oleosidade, ela tem que ter um shampoo de controle especial. Muitas pessoas, elas não têm esse entendimento que precisa de um shampoo específico. Vivi, mas onde nós encontramos, então? Porque já que tem óleos sintéticos que fazem mal para o cabelo, onde que nós encontramos os óleos que são naturais para que a gente possa utilizar, então, e não ficar com o cabelo oleoso e garantir a nossa saúde capilar. Os óleos vegetais, eles são encontrados principalmente em indústrias que desenvolvem produtos naturais, 100% natural. Eu vou... Uma dica bem legal é o óleo vegetal de abacate. É um dos óleos, porque não é todo o óleo que vai no couro cabeludo. Tem pessoas que usam, por exemplo, o óleo de coco no couro cabeludo e ele realmente faz essa obstrução. O que é essa obstrução? É o entupimento ali do folículo piloso, onde é aquele orifício, onde nasce o cabelo. Então, o óleo vegetal, ele espalha, ele forma ali aquele manto lipídico e protege, além de trazer muita revitalização. Nós estamos com algumas fotos passando na televisão para as pessoas que estão em casa nos assistindo. Pode segurar esse vídeo aí, produção, por favor. Que exame que é esse? Como é feito? E onde que a gente encontra esse exame para fazer? E o que ele faz? Essa imagem é uma tricoscopia, Majô. A tricoscopia é um exame de luz polarizada. Então, é como se fosse uma ecografia do couro cabeludo, mas nesta ecografia, dessa tricoscopia, a gente consegue visualizar patologias, por exemplo, que não são vistas a olho nu. Muitas pessoas, por exemplo, olha, a gente vê ali que tem uma imagem do couro cabeludo normal e existem também um couro cabeludo, quando você faz a tricoscopia, que ele está cheio de caspa e as pessoas pensam que é apenas uma caspa comum e não é. Já está entrando aí numa dermatite seborreica, né? Que é isso. Que é essa imagem que você mostrou. Essa imagem, isso. Pode voltar, por favor, produção, e segurar? Isso, é essa mesmo. Isso. O que a gente vê nessa foto, então, Vivi? São os cabelos, os fios do cabelo e esse branco seria o quê? Isso, são placas gordurosas, Majô. Ela vem através da glândula sebácea. Existe em cada fio de cabelo uma glândula chamada de glândula sebácea que serve para proteção do couro cabeludo. Quando há uma inflamação, um processo inflamatório neste couro cabeludo, a glândula vai mandar mais sebo, porque ela entende que o cabelo precisa de proteção. Então, a pessoa que tem essa situação, ela é causada, dermatite seborreica, por também processos inflamatórios, estresse, ansiedade, sempre vai ter um tempo de melhora e de piora. Mas quando a pessoa procura um profissional, tricologista, terapeuta capilar, ele vai saber lidar com essa situação. Então, a dificuldade é que as pessoas, às vezes, não sabem o que está acontecendo. Quando você descobre qual é a sua patologia, quando a pessoa sabe que tem dermatite seborreica, ela já vai entender que não pode faltar nesse couro cabeludo ativos antifúngico e antibactericida e xampu, que é também seborregulador. Entendi. Vivi, então, é muito comum as pessoas têm doença no couro cabeludo e não sabem que tem? Muito. Majô, eu arrisco falar que mais de 80% das mulheres ela tem algum tipo de disfunção. E os homens também. Algum tipo de disfunção no couro cabeludo. Tem pessoas que têm, por exemplo, uma espinha, sabe? Que vem com... Fica amareladinha e começa a coçar. E, às vezes, os homens pensam que é só uma espinha comum. E ali é o início de uma foliculite. E precisa realmente de tratamento. A foliculite é a inflamação dos ósteos foliculares. Então, é uma inflamação que precisa ser tratada. E o óleo vegetal com blend, sabe? Ajuda muito nesse equilíbrio. A pessoa realmente vai se sentir bem melhor fazendo esse tratamento que pode se fazer em casa também. Mas, antes, precisa descobrir que tipo de patologia que tem. Vivi, então, descobrindo se tem a doença ou não tem, quais são os sintomas que essa pessoa leva? Leva queda de cabelo? O que pode levar essas doenças no couro cabeludo? Quando há muita inflamação, quando tem muita dermatite seborreica, provoca bastante queda de cabelo. Maju, despenca. Existe uma queda de cabelo que é muito comum, que as pessoas não sabem o nome. A gente fala um nome técnico, mas a gente explica também que tipo de queda é essa. O efluvio telógeno. Muitas vezes, a pessoa, do nada, arrepentindo, começa a cair o cabelo. Então, começa a cair nessas entradinhas aqui, que é bem comum. Quando a pessoa vê esse tipo de queda, tem bastante cabelo, mas tem essa queda aqui nas entradas? É um efluvio telógeno. E isso também está relacionado a alguma falta de nutrientes, de minerais, de vitaminas. É preciso procurar um especialista para investigar o motivo da queda. Então, se você está em tomar banho e você está vendo que está caindo um pouco de cabelo, procure ajuda, viu? É muito importante manter a saúde do seu couro cabeludo. Vivi, quem quiser te encontrar, te acha como, Vivi? As pessoas podem me encontrar em vivianerocha.oficial. E a gente passa mais informações. Vivi, muito obrigada. Tenha uma excelente semana, Carlinhos, é com você. Deixa eu dar um recado para você, que é de Paissandu, para as famílias de Paissandu. E assim, muito importante. Chamar a sua atenção mesmo, sabe por quê? 84 casas vão ser construídas em Paissandu. Mas precisa que 84 pessoas tenham interesse para poder fazer as casas populares. E até agora, parece que só 34 pessoas se adequaram ao plano lá, porque tem que ter nome limpo, aquela coisa toda. Então, você que é de Paissandu, vou falar, é muito importante. Você que não tem a sua casa própria, 9, 10, 13 e 14 de novembro, no centro de evento de Paissandu, na Avenida Ivaí, 2059. Em frente ao supermercado Amigão, o cadastro da Coapar. Pode levar documentos para analisar o cadastro, tá gente? Ah, mas o Carlos, eu já fiz o cadastro. Tem que fazer de novo. Ah, por quê? Porque tem que atualizar o cadastro. Então, você leve os documentos, tá bom? E procure, tá bom? Serão 84 casas investidos nesse primeiro lote. É uma parceria com a Coapar. Então, por favor, tá bom? Agora, nós vamos... Ô, Bruno, eu sei que você está com o tempo estourado, mas se eu não mostrar, meu filho vai me matar. Deixa eu mostrar isso aqui. Eu dei um livro para o meu filho. Aqui, para o Kikão. Aqui, ó. Eu dei um livro para o meu filho. O Davizinho. E ele desenhou para mim, rapaz. Olha, colocou tudo, um envelope todo bonito. Davi, te amo, filho. Você tem um talento fora do normal, tá bom? É lindo demais. E agora, nós vamos a Maria Alva. Vamos saber o que tem lá com o Oswaldo, né? Muito bom dia para você, Carlinhos. Bom dia para os telespectadores do Paraná Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro, é recesso funcional nas repartições públicas municipais aqui de Maria Alva. Somente os serviços essenciais é que estão funcionando normalmente. Portanto, amanhã é feriado aqui na cidade. É aniversário de Maria Alva. A cidade completa 72 anos. E para comemorar essa data, a prefeitura programou aí o show do cantor Luan Pereira. O show será na Praça Santos Dumont a partir das nove horas da noite. E a entrada é gratuita. A gente aproveita para fazer o convite para todos de Maria Alva e também o pessoal da região que acompanha aqui a Band. De Maria Alva, Oswaldo Sigles Júnior para o Paraná Notícias. Isso vai acontecer em Maria Alva. Agora, nós vamos saber de economia capatrícia. Lembrando que isso aqui é gravado, tá, gente? Ela não pôde vir hoje. Começar a semana bem informada falando de economia, né? Economia que mexe com o bolso da gente e que precisamos pensar, né? Tem várias novidades essa semana, né, Patrícia? Exatamente, Carlinhos. Bom dia a todos. Uma abençoada semana, uma abençoada segunda-feira a todos nós, né? Que Deus vai nos conduzindo aí nessa semana. Carlinhos, essa semana, hoje, eu quero falar assim, uma informação muito importante, né? Dia 1º do 11, aconteceu mais uma reunião, a penúltima reunião do ano, sobre a taxa Selic, né? O Copom divulgou. E a taxa reduziu mais meio pontos percentuais, ficando a 12,25. Isso é bom, a redução ou é ruim, Patrícia? Carlinhos, isso é assim, para quem aplica dinheiro, não é bom. Por quê? Porque a pessoa vê que parece que está perdendo o rendimento da aplicação. Mas, ao mesmo lado, gente, o nosso papel, né, enquanto instituições financeiras, não é só cuidar do aplicador. Então, assim, hoje, as taxas de empréstimos, elas estão muito altas. Então, assim, com essa redução, conforme a taxa Selic vai reduzindo, então as pessoas vão partindo para tomar crédito. Porque a gente precisa, né? O nosso papel é comprar e vender dinheiro. E hoje, nós estamos num patamar que nós só estamos comprando dinheiro. Então, assim, as pessoas estão muito... Isso é bom, assim, eu vejo dessa maneira. Vai aumentar as pessoas procurando financiamento. É, porque, assim, a taxa de juros tende a diminuir, né? Claro que há passos lentos, porque, assim, uma taxa Selic, a 12,25, não é uma taxa ainda atrativa, porque é ela que rege toda a economia. Então, assim, ela não vai jogar a taxa de juros para você pegar um dinheiro emprestado lá embaixo. Ainda não é esse momento. A gente vê que ela caiu em três reuniões, ela foi caindo meio ponto percentual. Então, assim, vai ter a última reunião do ano em dezembro. A tendência é cair mais, hein? Então, essa taxa vai cair mais meio, aí ela fica em 11,75. Então, vamos pensar que o ano que vem, a cada reunião, o presidente do Banco Central vai reduzindo a taxa Selic. Então... A ideia é aquecer a economia do país? Quando se reduz, é onde as pessoas tomam mais crédito, né? Isso aí, assim, incentiva o consumo. Hoje, a gente vê as pessoas muito pé no chão, as pessoas pensam em guardar dinheiro. E nós precisamos também, assim, a gente sabe que você adquirir bens e consumos, mesmo que sejam financiados, né? Tomando linha de créditos, isso dá uma aquecida na economia. Então, enquanto as pessoas estão, nesse momento, só aguardando, então, assim, a economia fica meio retraída. Então, nós precisamos emprestar também. É importante isso. Só que as pessoas, hoje, devido a essa taxa um pouco alta, a gente vê as pessoas, assim, muito pé no chão mesmo, pensando para pegar um dinheiro. Ô, Patrícia, o governo fez um... Todo um aparato, né? Tipo, para que o povo pagasse suas contas e colocasse as contas em dias. E isso aconteceu? Carlinhos, isso aí, não, assim, não são todas as instituições que aderiram a esse programa do governo, né? Hoje, num primeiro momento, o governo estava renegociando dívidas de quem tem até 20 mil reais. Agora estava na... É o Desenrola Brasil que você está falando. Dívidas de 100 reais, né? Onde as pessoas ficam com o nome limpo. Mas a gente... Eu não estou vendo, assim, no meu ponto de vista, as pessoas tão preocupadas em limpar o nome. Não... Isso não é bom para o nosso país, né? Não, não, porque, assim, o país está endividado, né? Então, assim, a gente vê, assim, as pessoas parecem que não estão ligando de ter o nome limpo. Sabe o que eu achei estranho? Uma pessoa amiga minha me procurou e falou assim, Carlinhos, que estranho é o seguinte, por exemplo, bancos privados e cooperativas negociam, dividem. Aí, quando você pula para uma Caixa Econômica Federal, que devia ser o banco que mais incentiva a que o banco... Eles não financiam, por exemplo, eles só fazem um desconto à vista para a pessoa. Isso não ajuda a pessoa a pagar a conta também, né? Não, porque, muitas vezes, o que acontece? Você tem que facilitar para a pessoa. Ah, às vezes é mais vantagem nós, enquanto instituição, ir lá, se você financiou um carro, não aguentou pagar, eu ir lá tomar o carro? Não, eu não quero carro. A gente deu dinheiro, a gente quer dinheiro. Então, assim, não é vantagem para nós tomar aquele bem, porque nós temos que vender mais barato, tem as... Gasta com os advogados, toda a parte jurídica, para a gente conseguir retomar esse bem, colocar esse bem no mercado, não é uma coisa simples. Então, assim, a gente prefere, Carlinhos, enquanto cooperativa de crédito, nós partirmos para o lado de nós ajudarmos o cooperado. Então, assim, ah, eu só recebo se for à vista? Não, eu acho, assim, é tudo é questão de você conversar, negociar. Igual você falou, às vezes tem bancos, que é um banco do governo, né? Que não ajuda. Que deveria fazer esse papel. Nós, enquanto cooperativa de crédito, o nosso papel é fazer isso, é realmente ajudar o cooperado a regularizar as suas dívidas. O Desenrola Brasil, como que eu vou te dizer, assim, eu não acho, assim, que foi um lançamento do governo que deu, assim, um... Nossa, foi o... Resolveu, né? Resolveu, vamos dizer assim. Não resolveu. Não foi. Eu acho que não resolveu nada, eu acho que está parado. Não são todas as instituições que aderiram a esse programa. Então, assim, é diferente se quando você fala do PIX, né? Quando o governo lançou o PIX, o governo anterior, é o maior... É a maior transação existente no país até hoje, você sabia disso? É o PIX? O PIX é fantástico. O Patrício estava lendo da importância dos consórcios e também das taxas baixas que esses consórcios, que você acaba pagando o consórcio. Hoje o consórcio é um bom pedido, né? Carlinhos, hoje o consórcio é a menor taxa de juros no mercado, só que ele tem que ser bem vendido, bem explicado. As pessoas, às vezes, acham assim, ah, eu quero... Quer comprar uma casa. Se você vai lá financiar 500 mil na instituição aí que você falou agora há pouco, no final você vai pagar um milhão e meio naqueles 500 mil. A Cressol, hoje, nós temos... Eu vou falar da instituição que eu trabalho. A cooperativa não é banco. Eu vou falar da minha cooperativa. A minha cooperativa hoje, nós temos uma campanha que vai até o dia 15 de novembro. Gente, é a taxa mais barata do mercado. 6% para automóvel e 8% para imóveis. Então, vamos supor, você pegar 500 mil, você vai pagar 540. Então, assim, é muito barato. Só que você tem que ser assim. Você já tem uma casa, você vai fazer para um investimento. Às vezes, você não tem aquele hábito de guardar esse valor. Faz um consórcio, daqui a pouco você é contemplado. Você dá, ó, que nem a carta de automóveis. Vai de 30 a 120 mil com 6% de taxa de administração. Gente, é muito barato. Tem que fazer. Porque, vamos supor, com 30 mil dá para você trocar num carro bem melhor. Na Cressol dá para fazer? Dá para fazer isso. As cartas de automóveis vão de 30 a 120 mil. Com parcelas que cabem no bolso de qualquer um, que dá para você realizar teu sonho. De imóveis, as cartas vão de 100 mil a 500 mil. Então, assim, dá para você se planejar. Às vezes, você tem uma casa, é o momento de você ter o seu segundo imóvel, que pode ser uma renda extra, que a hora que você for contemplado, o próprio aluguel que você tem, você acaba pagando a parcela do consórcio. Então, é uma maneira também de você fazer patrimônio o consórcio. E também se garantir no futuro, né? Isso, e se garantir no futuro. Então, assim, eu gosto muito do produto consórcio. É isso. Então, tem que aproveitar. Então, muitas novidades hoje, né, Carlinhos? Nessa segunda-feira. E se você quiser aproveitar, procura a Patrícia lá na Cressol de Astorga, né? Toda a região. Aqui de Maringá também quiser ligar, pode ligar que ela atende, viu? E se ela não puder atender, ela manda alguém te atender. Ô, Carlinhos, eu quero lembrar uma coisa. Essa campanha não é para Cressol só de Astorga. Ela é para Cressol do Brasil inteiro. Então, aproveita. Então, aproveita, procure a sua agência mais próxima e você fará um ótimo investimento, eu te garanto. É a Cressol mudando a vida das pessoas. Obrigado. É isso aí, obrigado a você. Gente, em meia tantas incertezas dos últimos dias, a única certeza que nós pais temos é que nossos filhos, de educação, qualidade. E para isso, o Colégio Angle está preparado. Há mais de 30 anos, vem colocando os nossos filhos nas melhores universidades do país. Do sexto ano ao pré-vestibular, o Angulo Maringá está pronto para te receber. São 34 anos de excelência na aprovação de milhares de alunos. A melhor equipe de professores vai te preparar para o Enem e vestibulares de todo o país. Participe da campanha de bolsas e matricule-se. Agora vamos mudar de assunto para falar sobre a canção alimentos. Eu sei que você acabou de tomar seu café, mas está na hora de tirar o frango do congelador para o almoço. Não é mesmo? Você sabia que a canção alimentos possui uma linha completa de congelados em EQF? Que são produtos congelados individualmente. Ou seja, você descongela apenas o que você deseja consumir. Uma super facilidade. A canção alimentos é a marca número um quando o assunto é qualidade e sabor. É a sua primeira opção na hora de garantir aquela refeição deliciosa. Além dos cordes de frango que você já conhece, e encontra nos melhores supermercados da região, a canção alimentos também possui uma linha de pescados, como filé de tilápia e lombo de bacalhau. E também uma linha deliciosa de congelados, como pulenta, mandioca, batata frita, anéis de cebola e filezinhos empanados. Você encontra os produtos da canção alimentos nas melhores estabelecimentos de Maringá e região. Siga a canção alimentos nas redes sociais e fique por dentro da marca referência quanto o assunto é sabor e qualidade. Mandar um abraço para o Vinícius, para o Rafa e para o Silinho Tortoli e também para o Cacá, que são pessoas maravilhosas. Agora vamos rolando nas redes com o Scart. Bom dia. Bom dia, Carlinhos. Bom dia para você de casa, em especial os trigêmeos, gente. Vocês são todos importantes, mas é que eles, né, estão no meu coração e não perdem um quadro que eu sei. Se você acompanha a gente também, manda um recadinho, né, Carlinhos? E olha só, está rolando nas redes de hoje. Começa com um vídeo que eu me identifico muito. É o meu grupinho, Carlinhos. Então está gastando. Põe na tela. Se você acha o seu nome ruim, é porque você não conhece as minhas amigas. Oi, meu nome é Rosana Paula. Oi, o meu nome é Júlia Andréia. Oi, o meu nome é Mary Ellen. Oi, o meu nome é Sil... E a Lânia? Oi, meu nome é Jangrine, e eu sou Sian. Oi, o meu nome é Scarlet. E ninguém nunca consegue soletrar de primeira. Eu, de vez em quando, falo Scarlet, Scarlet, Scarlet. Scarlet, Scarlet, Scart. É assim, gente. Soletra. Agora não vale, gente, tem uma colinha aqui, não vale, mas ninguém escreve meu nome certo, nem meu pai, nem minha mãe. S-K-A-R-L-A-T. Carlinhos tá roubando, gente, não valeu, tá, gente de casa, não valeu. E só sabe ali quando me acha no Instagram. S-K-A-R-L-A-T. Ah, parabéns, Carlinhos. Vocês viram no vídeo, né? K-Z-L, K-Z, gente, cada nome, né, vou ficar quieta, agradeceu o meu, né, mamãe? Obrigada, mamãe caprichou, usou a criativa. Pra ninguém repetir o nome, entendeu? Não tem. Olha só, Carlinhos, um dos motivos pelos quais eu pago internet, dá uma olhadinha. Comprei uma almofada igual ao meu cachorro para o meu cachorro. Tá lá uma almofada. Primeiro ele estranhou bastante, tá processando a ideia. Não gostou. Fez amizade. Ele tá achando que é outro cachorro. Tá, ele não tá curtindo, tá no sofá dele. Que cachorro mala, hein? Mas passou, ó, vai fazer amizade, né? Daqui a pouco ele com a medo, viu, medo. Agora eles já são melhores amigos. Ficou parecido demais com ele. Ficou muito parecido. Viraram melhores amigos, gente. Como não amar o seu pet, não é? Que fofura. Eu falo todo dia que eu não quero nenhum e... Vejo essas coisas, ficou o coração derretendo. Querendo, né? Você sente falta do seu gato, Daniel. Sinto falta do meu gato, sinto falta. A gente fez uma mudança esses dias. Aquele que arranhava você em todas. A gente fez uma mudança esses dias. Eu achei as coisinhas dele. Eu não tive coragem de jogar fora. Falei, ai, que... Para, não é meu gato, seu feio. E olha só, cabelo maluco. Teve semana passada aqui, aquele da empresa, né? Cabelo maluco tá na moda mesmo. Olha só, um aniversário com essa temática. Põe na tela. Fiz aniversário tema cabelo maluco. Minha família levou a sério. Natalina. Cigana Sara da Zona Leixo. McDonald's do Cal. Aeroporto de Mosquito. Aeroporto de Mosquito, gente. Brasileira demais, né? Peixe. Aeroporto de Mosquito é bom, hein? Árvore de Natal. Arco-íris. Pintinho do Bovô. Pintinho do Bala de Maçã. Coca-Cola Zé. Cala de Oce. Olha esse, Carlinhos, que capricho. Carlinhos, vamos... Galera, vamos fazer um churrasco aqui da galera do Paraná Notícias. Vamos fazer um cabelo maluco, vocês já pensaram? O Kikão vai de aeroporto de Mosquito. O Kikão já tem o cabelo decidido. É, ó, aeroporto de Mosquito. Muito bom. Olha só, o que a gente não acredita nem vendo, confere. É isso, galera. Ah, minha vida tá difícil, eu não tô conseguindo resolver minhas coisas. Olha a cachorra do meu tio. O cara tá subindo, olha lá. Não pisca, não pisca, não dá tempo. Não é possível. E ela olha pra trás ainda, cara. Caraca. Não tá nem aí. Dá uma olhada, olha o que ela faz pra sair, Carlinhos. Eu não acredito, ela conseguiu descer. Ela vira. Ela vira a bundinha. Mais esperta que muita gente, não é, não? Se os ladrões aprendessem com ela, hein, tá? Menino, ela tava tudo lascada, bicho esperto, né? Viralizou nas redes sociais, né? Os comentários eram assim. Não, eu só acredito vendo e nem vendo eu tô acreditando. Porque, né? E olha só, tem um feriadão aí, quarta-feira, né? Dia 15. E todo feriado, quando a família se reúne, viagem, né? Reunião familiar é sempre a mesma coisa. Minha família no primeiro dia de viagem. Unidos. Muito amor. Minha família no segundo dia de viagem. Eu já falei pra você não cair comigo. Por favor, eu disse pra você, eu cair na sua boca e não cair comigo. Eu cair na sua boca. Nada de marcar ninguém da família, gente, porque dá briga, né? Mas a gente sabe que é assim, não adianta. Não adianta mentir, a gente sabe que é desse jeitinho. E pra finalizar o tá rolando nas redes, olha só, uma cachorrinha no auge da sua TPM. A mulherada de casa vai se identificar. Foi na tela. Minha cachorrinha aqui, quando tá estressada, bate a porta da casinha. Estressada. Essa onda pega, hein? Que bonitinho, né? É bonitinho porque não é o nosso, né, gente? Porque não é o nosso, batendo na nossa cara, mas enfim. Isso é TPM, a mulherada se identifica. É o que a gente tem vontade de fazer. Bater, ó, na cara de vocês. E o tá rolando nas redes de hoje, fica por aqui, Carlinhos, até sexta-feira. Tchau. Tchau. Obrigado, viu? Agora você, preste atenção, você que está precisando de usar aparelho ortodôntico, essa semana o doutor Henrique Panerari, ele vai tirar todas as suas dúvidas sobre aparelho, aqui no programa. Preste atenção aí. Muito bom dia, Carlinhos, tudo bem? Quero falar com o pessoal, além da nossa clínica ser uma clínica integrada, atender em todas as áreas da odontologia, quero falar especificamente com você, que ronca, tem apneia. Hoje nós tratamos muitos pacientes que têm esse problema. E esse problema de apneia e ronco desencadeia muitos problemas. Não deixa ninguém dormir na tua casa, além disso você tem constrangimento de viajar, então não perca mais tempo. Agende a sua avaliação comigo, eu vou estar te passando certinho como é esse tratamento. Telefone 998 27 55 66. Então venha fazer sua avaliação, temos nossa clínica aqui na Lopes Trovão 151 Sala 2, estacionamento próprio. É, rapaz, lá é bom demais, ó. Rua Lopes Trovão 151 Sala 2, tá bom? Doutor Henrique Paneirar, não temos tempo pra mais nada, fique aí com o Bora Maringá, eu vou embora pra Baissandu tomar aquele cafezinho lá na Predileta. Tchau.